Fala com o pai, porra. Fala com o pai, caralho. O pai quer dançar de funk hoje, caralho. Cadê os cursos? Cadê missas? Ainda? Então salta. Falou de putaria, chamou homem, porra. Vai, DJ da Vasco. DJ da Vasco. O DJ. Ela gosta disso, né? Falou de putaria, chama nós, porra. Chama nós. Vamos começar, vamos começar. Aquele jeito, então... Caralho, esse é o bairro do Salgueiro. Salgueiro é o caldeirão. 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 Caldeirão do Salgueiro. Bairro do Salgueiro. É isso, minha família, vamos que vamos. Começando aqui, gravação do 7.2. Aosada na porta do colégio, briga no YouTube, Instagram, Twitter. Pau, quebrando. Tudo por causa dele. Mateus, bap. Ô, pirão. Copiou. Ha, 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 ha. De diferente forma assim, ó. Pega ela, piru. Ca, 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 ca. Caldeirão, 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 caldeirão. Tu, Salgueiro. Tu, Salgueiro. Tu, Salgueiro. Um dos jogadores mais caros da Síria e do Canadá. E DJ da Vasco. Oi. Sou bolista do Salgueiro. É do Salgueiro. É furo do Salgueiro. É do furo do Salgueiro. Leve, 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 leve. Lá da puta. Chama, chama, chama. Chama ela, vô. Leve, lá da puta. Chama, chama, chama. Começou a putaria. Chama ela, ela. Leve, leve, lá da puta. Tô furo. Começou, meçou a putaria. O da Vasco é forte, não quer compromisso. Chama o teu vô. É o Tint da Fax. Toca a bebe, whisky da bota no buceta. Toca a bebe, whisky da bota no buceta. Vai socando, vai socando, vai socando, vai socando, vai socando, vai socando, vai socando na buceta. Eu vou socar, eu vou socar. Toca a bebe, whisky da bota no buceta. Toca a bebe, whisky da bota no buceta. Toca a bebe, whisky da bota no buceta. É o body do salteiro. Do salteiro, é piloto do salteiro. Vamo nessa, vamo nessa, valeu Só o Paqueta chutou no tete, biquissá Aumenta o som do acaso, aumenta o som do carro Que o bagulho tá arritmado, vamo Boa! Então dropa no salteiro, aqui no barito salteiro Ele é putão, ao mesmo tempo o cabajeste Ele é putão, ao mesmo tempo o cabajeste O mesmo tempo o cabajeste O cabajeste, cabajeste, cabajeste O cabajeste, cabajeste, manda pra elas Ei mulher, eu até entendo que vocês gostam de carinho Carinho Fica na ponta, ela 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 Não foi por baixo, caralho Gêmico, gêmico, gêmico meu Caralho, gêmico, gêmico meu Caralho, gêmico, gêmico meu Tira a pistola da cintura Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Balança, balança, bloc, balança, bloc, balança O balançando os amigos da boca, nem vem da vela, não joga na cara Os amigos só descem a parte bandido aí, se ela fica mais emocionada Os amigos de groc, balança, bloc, rajado Os amigos de groc, balança, bloc, rajado Os sapos, bico do corpo, balança, bloc, rajado Balança, balança, bloc, balança, bloc, balança, bloc A monstra só espiranha, o da vasco tá Irmão, esse aí eu vou ter os barra do YouTube Faz a paquitão, vitória na guerra Oh, 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 oh Vamos nessa, vamos nessa, valeu Gravação do set, diretamente do estúdio M4 Alô mano, longe, tamo junto Vamos nessa, vamos nessa Caralho, esse é o bairro salqueira, salqueira é o caldeirão Caldeirão Meio, 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 duas horas Ela está bem, a rua da mina já querendo Tu veio porque quis, ninguém te forçou Na patrota de abate Na 30, no robô Na 30, no robô Feliz ser terra do RG8 Vem mulher se cavotear No pau de bandida Sento, sento, sento No pau de bandida Vambora, vambora, ritmada No pau de bandida Sento, sento, sento No pau de bandida Kiko, Kiko, Kiko No pau de bandida Só aquelas cavalolas do salgueiro Vambora, hein Ela me faz de cavalão Monta por cima e me dá um setado Ela me faz de cavalão Monta por cima e me dá um setado Ela me faz de cavalão Monta por cima e me dá um setado Soca, voltada Soca, voltada Soca, voltada Soca, voltada Volta por cima e me dá um setado Soca, voltada Vem mulher, vem galo E aí, DJ da voz Soca, voltada Soca, voltada Soca, voltada Soca, voltada Soca, voltada Essa é a minha Esse é a minha imitação de DJ Toca, voltada Essa é a minha Vem mulher, vem galo Que o cavalo tá gostando Vem mulher, vem galopando Que o cavalo tá gostando Cavalo, senta na água Do galopo de frente O cavalo, senta na água Do galopo de frente O galopo de cara Ela vai pra frente Ela toma, ela toma Ela vai pra trás Vamos pela porta Já é, DJ da voz Vamos nessa, bonita Alô, os criando barreria Vambora, vambora Alô, Guinti, Alô, Nadine Tamo junto As faixas rosa é a do G8 As faixas rosa é a do G8 Doi, 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 doi Doi, 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 doi Ali da síria, doi Terraso é o G8 Vem, caralho Doi, doi Trafado, trafado o coro Deixa, deixa elas passar São as meninas do G8 Espiral, a tropa de faixas rosa do G8 Deixa, deixa elas passar São as meninas do G8 Espiral, a tropa de faixas rosa do G8 Espiral, a tropa de faixas rosa do G8 Ah, desjeita foda A usada na porta do colégio Liga no YouTube, Instagram, Twitter Parro quebrando Tudo por causa dele Parro, 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 parro Oh, piroca Oh, piroca Joga, joga a bunda pro lado e mostra que tem faixa rosa Joga, 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 joga Joga a bunda pro lado e mostra que tem faixa rosa Ela acendeu, ela é bola Que cala a piroca Espiral, a tropa de menina do faixa rosa Ela acendeu, ela é bola Que cala a piroca Espiral, a tropa de menina do faixa rosa Ela protona, minha treta, palita Cabuzinho, bem novinha Faixa rosa, senta, minha piroca Set na minha piroca Entra na minha piroca É, se eu Sei Por quê? Por quê? Por quê? Vambora, vambora, quero кто vai pegar, quer кто vai pegar Alô de Zero Ezzada do G8 Tamo junto rapaziada U gauge U gauge Bom dia, tropa do G8 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 Nem capo, sou novo as vezes Tá vás com a mão da mão da mão da mão Desce, desce, desce a teus Desce de costa, desce de frente Desce de costa, desce de frente Desce de frente, desce de costa Ai que delícia 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 esse ai o bateu os barra do sul o pai da facção vitória na guerra eu sou viciado em sexo só pra aquelas mulheres que são viciadas em sexo vai mulher se acaba agora chegou o momento eu sou viciado em sexo não pode fazer assim eu sou viciado em sexo por essa rama sua do que passa com o pentão em mim passa, 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 passa com o pentão em mim vou passar, vou passar, vou passar o pentão ai vou passar, vou passar vou passar, vou passar, vou passar o pentão ai vou passar, vou passar dá-lhe o coroa passa, passa, passa com o pentão em mim vai, vai, vai Ó, ó, olha só, ó, ó, olha só, o pirata tá de groque, certo é tá com o olho só porra! Vai fudendo, vai fudendo, vai fudendo, vai fudendo! Que isso? Ritmado, bebê! Super ritmado! Alô, parceiro, Bruno, jogador do Barreirinha, tamo junto! Alô, medonjo, alô, foguinho, escria, não morro! Ninguém te forçou, vai começar, vai começar, vai começar... Ninguém te forçou, você, você que que... Tu tá na verdade a casa, a droga, 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 do salgueiro! Ninguém te forçou, você, você que... Tu tá na verdade a casa, a droga, 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 do salgueiro! Aí, aponta pra tua amiga, né, mas piranha, e manda assim... Ninguém te forçou 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 Vai começar a arrasar pra essa mulher Vai começar a arrasar pra essa mulher Não tô falando de puta Pode não falar de puta Ela sabe eu conceder Ela bronta no céu que eles se cartão vai aparecer Ou eu posso acertar tu vai ter que sofrer Pra pirocal exartado Pra você subir e descer Ela planta na Austrália, ela planta no salteiro Toma, toma, toma pau, toma, toma na buceta Toma, toma, toma pau, toma, toma na buceta Toma, toma, toma pau, toma, toma na buceta Eu sou rosa, eu sou rosa, eu sou rosa, eu sou rosa Essa é a trupa do sangueiro, isso é só só palulir É a trupa do sangueiro, isso é só palulir É a trupa do sangueiro, isso é só palulir É a trupa do sangueiro, isso é só palulir É a trupa do sangueiro, isso é só palulir É a trupa do sangueiro, isso é só palulir É a trupa do sangueiro, isso é só palulir É a trupa do sangueiro, isso é só palulir É a trupa do sangueiro, isso é só palulir Toma, 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 toma 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 Vamo nessa, vamo nessa aí! Vamo nessa, vamo nessa aí! Vamo nessa! O que que tá com a corda? Ausada na porta do colégio, briga num filme, num Twitter, palco quebrando. Tudo por causa dele. Matheus, para! Ô, piranão! Ô, pião! Hã? 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 Vai ter uma coisa, vai ter uma coisa, vai ter uma coisa Eu vou botando com força e te chamo de cadela É isso aí família, valeu, valeu a agradecer a todos aí que estão escutando o meu set Makes Mano 05 himapa do Salgueiro, tocar a saideira aqui finalizando Fê! F destroy. Galão, 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 galão. Ai, meu pai, meu pai, meu pai. O sagueiro, o sagueiro, o sagueiro. Eu sou o beirinho, eu sou a conter, eu já não gosto de isso. O morro só tá ferido, agora é muita curade, o que eu vou dizer. Só agora quando você vive, você pode, só quando você vive. Que é uma bolsa de bicho só Com a bolsa de bicho só Com a glock na tintura, tirando onda pra capa Ele é debochado, ele é debochado Com a glock na tintura, tirando onda pra capa Balança, 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 balança Nan 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 Não, cara Nao, não, não Caralho Mexer com o DJ da Vasco na tropa do G8 Ta doidão? Quer fuder geral? Tchau!